Muito quente Muito quente Muito quente Muito quente E aí Ok 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 A CIDADE NO BRASIL A B1. 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 O que é que? Ok. 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 Próximo! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é que é que é que é que é que é?